A CIDADE NO BRASIL Sonhos que idealizamos, pesadelos que enfrentamos Todos os sentimentos que aprendemos Nós somos o ápice da sociedade Somos a bondade e a maldade Um ponto de realidade, o que nos traz conformidade Toda resistência e sanguidade Somos um, somos dois, somos uns Somos um, somos dois, somos uns Nós somos a história que contamos Todos os desejos que vivemos Sonhos que idealizamos, pesadelos que enfrentamos Todos os sentimentos que aprendemos Somos um, somos dois, somos uns Somos um, somos dois, somos uns A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.